Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program. Vamos dar continuidade aqui no nosso último episódio, que eu estava aqui desenvolvendo aqui todo o conceito, todo o conceito que a gente vai empregar na linha de produção. Bom, como eu expliquei bastante no episódio passado, eu acho que nesse aqui eu não preciso explicar muito não, deixa eu só tirar isso aqui, porque eu preciso primeiro fazer as medições aqui, antes de sair colocando, espetando esse troço aqui, né? Mas antes, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membro encontra-se disponível no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, tá? Em algum momento todos terão acesso aos vídeos da playlist, beleza? Isto posto, vamos embora. Eu vou desenvolver aqui primeiro como como é que vai ser essa primeira produção com fábricas. Apesar de eu ainda precisar da parte do do imã, né? Ele não é tão necessário no momento, porque eu vou primeiro começar pela produção da placa, porque aqui tanto faz, tá? Em qualquer lugar que eu colocar a produção, vai funcionar. Não tem problema. A ideia é exatamente essa, é que eu possa movimentar as coisas aqui para onde eu quiser. Então, seria mais ou menos assim, ó. É, o conceito é o mesmo, né? Aqui, a parte inferior aqui, é, vai ficar nessa posição assim. Eu vou puxar mais para cá, porque aí eu posso trabalhar mais tranquilo e aí não me atrapalha depois na hora de copiar e colar. basicamente é isso aqui, ó. Então, ele vai ficar dessa forma, né? Essas duas laterais aqui eu não posso utilizar. Eu tenho que marcar, tá? Que senão eu acabo esquecendo. Essas duas laterais aqui eu não posso utilizar, né? E as fábricas elas são um pouco maiores, né? As fábricas aqui, certo? Olha lá o tamanho delas aqui, ó, em relação ao baú. Ela tem ali, ó, três, quatro por quatro, né? A fábrica tem de tamanho, isso eu acho que é quatro por quatro. A fábrica, aí mantendo a linha de dentro, então isso quer dizer que eu não posso encostar aqui, ó. Será que eu posso encostar aqui? Se eu encostar aqui, eu acho que eu não posso encostar aqui, ó. Porque aí depois eu não conseguiria passar uma esteira por dentro, então realmente eu não posso encostar aqui. porque essas fábricas às vezes vai entrar três itens nela, né? Então seria nessa posição aqui, ó, com mais um de distância, ó, e o meio livre. Basicamente é isso. Aqui já tá na posição correta, só puxar um pra trás, aqui e aqui, e aqui é a mesma coisa. A mesma coisa do lado de lá, né, no caso. Puxa pra cá. Acho que é aqui, né? É isso mesmo. Um aqui, o meio livre, e aqui é a mesma coisa. Padrãozão. Você e você. Certo? Então essa aqui seria as fabricações. Então eu puxo pra dentro. Não alcança? Como não alcança, pô? Tá alcançando na esteira, mas não alcança. Acho que ficou muito longe mesmo. Porque aqui alcança, né? É, aqui alcança. Peraí, vamos refazer isso aqui. É, não tá alcançando. É um mais perto mesmo. O problema é que eu não sei depois como é que vai se comportar com o baú grande. Mas o baú grande também eu posso usar só na main, né? Essas daqui eu posso manter desse jeito. Só tem que tirar esses dois aqui. E a ideia aqui é a seguinte, então... Eu tentei pôr aqui e não deu, né? Porque é mais estranho não ter dado porque dá um, dois, três de distância. Por que que não deu? Porque o jogo tá mandando que eu coloque aqui, então, ó. Deixa eu só ver aqui o que que tá acontecendo. Muito longe ele tá dizendo que tá. Que estranho, né? Ó, tem um, dois, três de distância. Aqui ele vai permitir, né? É, aqui vai. Depois dá pra passar uma esteira aqui? Se der, tudo bem. Dá. Então tá bom. Então tá bom. O importante é, dá pra passar a esteira ali. Então eu tiro esse aqui. Sai você, sai você. E vem você pra cá. Aqui, aqui e aqui. Só falta só pingolar aqui as... Você vem pra cá. E você vem pra cá. Isso aqui era só uma medição, né? Porque depois vai aumentar o tamanho disso aqui. Se caso aumentar, né? Não sei nem se eu vou aumentar realmente. E aí, vamos dizer que esse aqui vai ser pra fabricar as placas de circuito. Certo? Então, placa de circuito. Aí eu copio. E colo a receita. Dessa forma. Só que eu ainda não tenho nada aqui de entrada. Mas aqui o mais importante era pra fazer a medição do tamanho. Né? Porque agora eu dou um CTRL C aqui. E puxo esse cara pra cá. Como é que é o modo... É o J? É o J. Modo Deus. Certo? Então aqui eu vou ter que passar duas esteiras, pelo menos. Né? Eu posso passar uma por dentro e uma por fora. Mas eu prefiro passar as duas por fora. Que aí fica certinho. Puxa o cobre e o ferro pelo lado de dentro, ó. Então aqui se eu der dois de distância, ó. Já é o suficiente pra passar as esteiras ali em volta. E eu mantenho nessa mesma linha aqui, ó. Basicamente isso aqui, ó. Pimba. E aí eu já tenho aqui uma produção de placa de circuito. Tá? Vamos lá mexer nela aqui agora. E agora eu já tenho aqui um norte aqui. Eu já tenho com o que trabalhar, né? Então... Deixa eu pegar mais baú ali que acabou. Vamos lá no meu mercadinho. Aí, ó. Como é que tá aqui, ó. O mercadinho de baú agora. Nem tenho mais onde pôr. Deixa eu ver se eu consigo... Jogar uns itens aqui pra... Distribuir aqui. Que aí sobra espaço pra pegar uns baús. Pode pegar todos. Pode continuar a fabricação aí. Como eu falei, né? Vai enchendo os buffer. E vai ficando disponível, ó. Aqui, ó. Petróleo. Tá vendo? Já tá no talo. Esse aqui, ó. Já tá quase terminando também, ó. Já tem cinquenta e poucos ali já pra utilizar pra fazer petróleo. Então... A ideia é exatamente essa mesmo. Aí, aqui agora... Vamos lá. Mantendo aqui o padrão. Então, o material vai voltar por aqui. No caso, as placas, né? Errei o local, claro. Vai ser aqui. Aí, agora tá certinho. Nessa posição. Né? O que significa que eu posso colocar aqui? Eu até posso... Mas como eu falei, depois vai vir o baú maior. Aí, pode ser que me atrapalhe, mas eu não sei. Então, talvez eu não mude. Né? Talvez eu não mude. Porque os baús maiores só vão ser um espaço que quando eu liberar eles eu começo a usar. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Dessa forma. Eu poderia até colar, né? Mas aí, se eu colar eu não consigo trazer a esteira pra cá. E aí, como eu disse, eu posso puxar de qualquer local a qualquer momento aqui, ó. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui agora. É... Puxar o ferro primeiro. O ferro eu vou trazer desse aqui, então, ó. Eu puxo por aqui, ó. A esteira. Ela vai ter dois de tamanho. Pode puxar assim, não tem problema. Porque aí tem espaço pra puxar dois, tranquilo. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pode circular. Não tem problema. Certo? E agora, o cobre eu puxo daqui, ó. Puxo o cobre daqui pra cá. Esse conceito aqui é manjado. Pra quem acompanha as outras séries, principalmente a segunda temporada, entende perfeitamente o que tá sendo feito aqui, né? Quem não acompanhou a segunda temporada, vá acompanhar. Porque é... É a melhor temporada de Dyson do canal. Uma singela homenagem no final ao Lucas. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá certo. Coloca aqui. Deu certo? Deu bom? Pronto, ó. Tá construindo tudo. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Como eu falei, eu não preciso que esse buffer aqui atualmente fique cheio. Então eu posso limitar aqui, sei lá, só a parte superior aqui, esses dois buffers aqui. Eu poderia até deixar que ele enchesse... Ah, deixa encher, vai. Qualquer coisa eu vou mudando depois. Mas deixa encher. Não tem problema não. E aqui eu vou puxar agora o ferro vem pra cá. Que é a parte de dentro, não é isso mesmo? Então, vou puxar o ferro pra cá. Três. Me dá várias possibilidades, tá? De tirar material daqui de dentro e de puxar material pra cá, tá? Eu tenho os quatro lados do baú pra fazer isso. Só faltou... Eletricidade. Me ajuda aí. Olha lá. Já vai começar a entrar material ali e eu começo a puxar o material aqui por baixo agora, ó. Um. Dois. Eu acho que tá puxando direto pro... Não. Tá certo. Tá puxando pra esteira. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Um. Dois. Três. Depois nós vamos ter sorters melhores, né? Vamos ter empilhamento de material. Então, as esteiras vão estar entupidas de item quando chegar um determinado momento do jogo. Mas, por enquanto, infelizmente, a gente trabalha com o que tem. Aqui. E aqui eu só vou puxando agora os materiais pra dentro. Um de cada. São dois sorters aqui. Sem problema. Como a produção é um pouco lenta, acredito que vai dar... Vai ser tranquilo aqui pra produzir pelo menos as placas de circuito aqui. Só esse cobre aqui que talvez dê problema, né? Deixa eu ver. Não. Vai encaixar. Ele se vira aí. Vai encontrar o caminho. Depois que eu der upgrade, isso aqui melhora bastante. Mas, por enquanto, já iniciou-se a produção. Agora eu tenho que isolar esses aqui de baixo, né? Não faz sentido que esses de baixo aqui fique armazenando item. Só o primeiro lá tem que ter item. E aqui pode deixar encher esse buffer, né? Esse aqui pode deixar encher. E aí eu trago isso aqui pra o terceiro baú de altura. Né? Aí ele vai ficar disponível aqui pra mim. Então eu consigo negociar itens entre os andares dessa forma. Então aqui é 3 de altura, 6, 9. Não é isso? Ou aqui já é o último já? Não, é o de baixo. 6 de altura. Aqui, ó. Aqui, ó. Dessa forma eu consigo encaixar tranquilamente as placas de circuito pra cá. E aí se eu quiser que elas saiam somente na parte superior. Eu posso puxar elas pelo lado de fora, como eu falei, né? Não precisa exatamente utilizar aqui. Eu posso passar ela pela lateral dessa aqui, né? Mas, por enquanto, os sorters eles são muito lentos, né? Mas quando sair o sorter MK3, aí já fica tudo tranquilo. E aqui eu já tenho uma produção agora de placa de circuito na minha bus. Né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? E aqui, ó. 1, 2, 3. Aí eu posso levar o material todo lá pra cima de uma vez, cancelando esse aqui. Aí o material já começa a subir no último andar. E daqui eu posso levar, por exemplo, pela segunda linha aqui de fora, né? Ou até mesmo por essa linha aqui de baixo, ó. Sem problema. Eu posso puxar aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui ele pula sozinho, ó. Olha lá. Ele faz o pulo sozinho ali. Eu posso levar embora por aqui, ó. Aí, ó. Tranquilão. Certo? Então, esta é a minha ideia. Eu acho que vai dar certo, né? Vamos ver mais pra frente, né? Mas acredito que aqui não teremos muitos problemas, não. Eu tenho já aqui uma produção agora de placas de circuito. E como eu falei, né? O legal disso aqui é que eu posso sair puxando material pra qualquer lugar, né? Dessa altura aqui eu posso puxar placas aqui pra onde eu quiser em qualquer ponto. Mas a ideia é que sempre o material volte pra main, né? E da main eu utilize ela pra fazer outras produções. Então, por exemplo, ó. Eu posso pegar isso que eu fiz desse lado aqui. É que o único problema desse exemplo que eu tô dando é o seguinte. Se eu fizer isso aqui, me obriga a utilizar esse meio pra fazer esse aqui. Mas que nem aqui tem já uma saída aqui, ó. De chapas. Eu posso fazer uma de engrenagem agora. Porque eu vou utilizar a engrenagem nos motores. Né? Então, pra eu continuar avançando no jogo agora, eu vou precisar dos motores, né? Motor laranja e depois o motor verde. Então, basicamente, pra manter este padrão, eu traria, por exemplo, pra cá, ó. Uma produção. O problema é que aqui eu acho que não vai dar pra colocar, né? Deixa eu ver se eu copiar. Deixa eu dar um CTRL C aqui, ó. É porque aqui só vai um material. Então, eu só teria que copiar a parte de dentro, né? Que é a parte do ferro. Só copiaria essa parte aqui, ó. Na verdade, eu vou puxar um pouco mais pra frente, que eu quero copiar até aqui, ó. Porque aí eu sei onde que é o poste ali, ó. Onde que o poste vai ser encaixado. Deixa eu ver aqui se bate aqui, ó. Vamos ver... O poste ficaria... Aqui não dá, tá vendo? Bate lá atrás na minha linha lá. Bom, mas aí sem problema, né? Como eu falei, né? Eu posso sair puxando essas produções pra onde eu quiser. Mas o ideal era que eu usasse os dois lados. É que aqui me atrapalhou só no finalzinho ali, ó. Filha da mãe. Se eu tivesse invertido pra cá, em vez do ferro aqui, o cobre... O que eu posso fazer aqui? Deixa eu pensar. Bom, vamos fazer o seguinte. Depois eu vejo isso. Eu vou só agilizar aqui. Será que dá pra copiar tudo isso aqui? Daqui até aqui. Será que é possível essa cópia? A cópia é, né? O que não é é a cola, né? A cópia é possível. Ah, cola também. 266 deu. Então, eu vou colocar pra usar agora. Só que ela vai ser 1 a menos. Ela vai ter 1 a menos de tamanho. Essa aqui. Mas eu vou manter no mesmo padrão. Porque depois, quando eu tiver o de 3, o de 3, ele vai ser feito com 1 pelo meio. É isso mesmo. É 1 pelo meio o de 3. Então, eu vou manter nesse mesmo padrão aqui. Só que eu vou trocar aqui a receita pra... Engrenagem. Engrenagem. Né? Que é uma receita básica aí do jogo. Então... Espera aí. Espera aí, pô. Tem que segurar o shift aqui. Senão ele não cola. Aí, ó. Dessa forma. Deixa construir. Aqui já tá... Já feito já o... O que tem que ser feito. Só que o de cobre não tem. Né? Aqui não tem o de cobre. Então, tira fora o de cobre. Certo? E aí, pra manter o mesmo layout aqui, eu tiro... Eu até mantenho essa esteira aqui. Dá pra manter. Vou manter ela aqui. Eu só vou tirar só os baús que eles podem me atrapalhar depois. Ah, vai ficar legal. Já tô vendo que... Parece que deu bom, hein? Deixa eu terminar ali a parte da construção do... Daqui da... Da chapa de ferro. Ah, eles não copiou aqui, ó. O último estágio aqui, ele não puxou. Não tá puxando... O material, ó. Faltou aqui, ó. Não copiou isso aqui, ó. Dessa forma. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui? Tá vendo? Vai começar a dar uma falhadinha. Né? Aí que eu falei que eu não preciso, por enquanto, deixar... Tudo, né? Eu posso, por exemplo, deixar, sei lá... 200 de ferro aqui. Né? Porque já já esse buffer aqui também já enche, ó. Já já esse aqui, ó. Já também já já vai encher. Esse aqui não tem problema. Esse aqui pode ir até o talo. Esse aqui não tem problema. Tá vendo? Aí agora já começa a fazer falta, já, da upgrade, né? Na esteira e nos sorters. Agora já começa a fazer falta, já, a partir desse momento. Ó, a engrenagem já voltou, já. Aqui, ó. Já tem engrenagem sendo produzida. O negócio já tá... Já tá verdadeiro, já, pô. Só passar aqui, ó. Bora! Parece que minha pesquisa tá meio parada, né? Acho que tá faltando hidrogênio lá. Aí, ó. Engrenagens já na linha. Né? Então, com engrenagens e chapas, agora só falta o quê? Só falta o estator. Né? E eu posso simplesmente copiar e colar o estator. Qual que é a receita mesmo? São dois produtos. Ah, tá. É verdade. Eu preciso do imã. Né? Eu falei do imã aquela hora e... É o imã que falta pra fazer o estator. Aí, com ele, eu já consigo produzir os motores. E aí, eu já saio já pro motorzinho 1. Né? Eu já consigo mandar ele de volta pra linha. E com o motor 1 voltando pra linha, eu já consigo fazer o motor 2. Né? Que é o verde. Então, vamos tentar fazer isso aqui nesse episódio ainda. Né? Por enquanto, eu posso manter dessa forma aqui. E aí, depois eu posso ir aumentando pra cá. Porque conforme for melhorando os sortes e as esteiras, eu posso continuar puxando fábricas aqui pra trás, tá? Isso aqui é só pra dar início na minha buzz aqui. É a inicial. Eu espero que dê certo. Deixa eu só puxar aqui. Eu tô rindo, mas tô rindo de nervoso. Puxa aqui. Né? Se a série, de repente, acabar, foi porque não deu certo. Aqui, minha ideia. Aí, nem me perguntam. Ah, o que aconteceu lá, Marcelo? Se eu não responder, é por vergonha. Deixa eu fechar só aqui esse espaço aqui. Deixa eu fechar logo, Marcelo. Tá miguelando aí? Pô, deixa aqui. Aqui, ó. Já tem mais um espacinho aqui de construção. Vou pegar um pouco de material aqui. O material que eu tô dizendo é solo, né? No caso. Pronto. Aí, aqui, são dois produtos de novo. Né? Só que um deles eu ainda não tenho. Um deles eu ainda não fabriquei. Que eu deveria ter feito antes de tudo aqui. Deveria ter feito mais um produto básico aqui. Que seria o... O imã, né? É... Eu posso até fazer ele puxando pra cá. Vou mudar esse sistema aqui, ó. Que aí eu ganho espaço aqui nessa área. Eu vou dividir aqui o material. Deixa eu tirar aqui. É, vou ter que mudar aqui, ó. Escaquinha aqui. Tira aqui. E tira... Aqui. E sai fora você. Tira aqui. E tira aqui. E sai fora você. Certo? Aí eu vou mudar isso aqui da seguinte maneira. Vamos dar um CTRL C aqui. Daqui até aqui, ó. Deixa eu só desmarcar ali na blueprint. Que não é pra copiar as fundação junto. É... Pegou essa parte aqui? Não, né? E a receita aqui vai ser o imã. Eu preciso dele aqui na minha linha. Só esqueci de mudar ali na... Depois de colocar pra usar agora. Eu sempre esqueço, né? Não tem jeito. E esse cara vai entrar aqui, ó. Dessa forma. Né? Mas aqui tem um detalhe, né? Esta linha aqui ele não pode usar. Essa linha aqui, ó. Tá fora de cogitação. Essa linha aqui é a linha das chapas de ferro. Até tirei o baú errado. Aí. Volta o baú. O... O baú aqui não tem problema. Tá? O baú pode ser esse aí mesmo. Não tem problema. O problema aqui é... É as chapas, né? Certo? E aqui a gente já entra já naquela... Naquela que eu falei. Eu posso tanto puxar os imãs. É... Isso aqui eu tenho que continuar puxando, né? Porque isso aqui vai ser uma linha só. Né? A minha ideia é aplicar isso em volta do mapa. Puxo até aqui. Dessa forma. E deixa eu puxar aqui de volta aqui. Pra começar a fabricar já esse imã já. É só terminar essas construções aqui. Tá uma beleza, né? Deixa eu só ver o que aconteceu com a minha pesquisa. Porque eu tô sentindo que parou. Deixa eu só ver o que que é. Não é por causa de azul. Ou é? É por causa de vermelha mesmo. O que que acontece? Ah! Enchei o petróleo. Ah! Garoto! É... Então. Ixi, acabou a energia do... Rebastece o tanque aí, mano. Vou pegar um carvãozinho aqui antes que eu esqueça. Tá muito longe. Meus robôs não conseguem nem construir. Põe isso aqui. Aí. Só pros robôs voltarem. Gasta aí o que tiver na mão. Hidrogênio. Gasta tudo. Por isso que parou a pesquisa. Aí. Isso. Deixa eu pegar aqui mais carvão. Dois, três, quatro. Pronto, garoto. Voltei na hora, né? Sem querer voltei na hora. Deixa eu gastar o que tem aí de hidrogênio e petróleo. Depois eu coloco o carvão ali. Aqui eu já tenho esse cara aqui pra trabalhar, ó. Que é o tanque de líquido de 30 mil. Vou colocar ele aqui só pra dar continuidade na pesquisa. Vamos parar. Poderia dobrar isso aqui? Pô, acho que eu deveria, mas eu deixei lá as refinarias. Deixa quieto. Só põe aqui só e dá continuidade no projeto, ó. Puxa aqui. E daqui puxa pra cá, ó. Certo? Aí já dá continuidade. E aqui cabe 30 mil e eu posso colocar, na verdade, pra... Cabe 60 mil aqui de líquido, ó. Bonito esse tanque, né? Bem feitinho. Eu gostei. Esse aqui ficou bem feito. Aí, pronto. Voltou a produzir pesquisa hidrogênio pra pesquisa vermelha. Queria dobrar isso aqui mesmo, viu? Deixa eu pegar ali as refinarias. Pra dobrar aqui a produção de hidrogênio. Pera aí. Deixa eu pegar lá atrás. É lá a última refinaria. Não, essa aqui, ó. 30 refinaria. Meus drones já pirulitaram pra lá. Aqui é o seguinte. Eu tiro este cara aqui. Tom ctrl c. Nesta área até aqui, né? Aqui. Usar agora. E colo. Aqui, né? Acho que é isso. Se der alguma ziquinha aqui, a gente vai descobrir. Mas aqui o petróleo... Tá certo. Só faltou energia. Vou dar uma dobrada aqui na coisa toda, pá. Aqui deveria tá saindo hidrogênio. Não tá configurado pra nada. Não sei por quê. Ué, não tá configurado pra sair hidrogênio nesse aqui? Tá. E aqui também. E aqui também. Ah, tá. O material não entrou. Pra você e pra você. Não copiou, pô. Pra você e pra você. E esse hidrogênio... Já dobra aqui, ó. Pra cá. E o petróleo... Já vem... Pra cá. Certinho, ó. Se eu tivesse medido, tinha dado errado. Deu bom? Deu bom, né? Tá todo mundo produzindo. Tudo ligado, ó. Nada travado. É isso mesmo. Aí, agora deu. Aí dá um boost aí na pesquisa. Tava meio paradinha. Agora tem hidrogênio suficiente aí pra essa brincadeira. Vamos voltar aqui pra... Pra prancheta. Que eu preciso de pelo menos... Um imã passando aqui nessa brincadeira, né? É claro que... Né? Tem situações aqui que tem material que não é muito utilizado, né? Então... Talvez não seja uma boa ideia ter ele na main. Mas a minha ideia é ter todos os produtos na main. Essa é a minha ideia meio que base, assim. Não sei se vai funcionar. A gente vai descobrir durante a série. Puxa pra cá. Então, aí eu vou ter que dividir isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Uns splitter. Um splitter... Aqui. Que vai dividir pra cá. E um splitter... Aqui. Que vai dividir... Pra lá. E aí eu divido com esse aqui também. Devia ter feito isso aqui antes, na verdade, né? Um splitter aqui. Que vai pra esse. E um splitter aqui. Que vai pra este outro. Só que eu posso pôr ele aqui, ó. Vai dar encaixe aqui? Aí ele se vira. Cada um com seus problemas daqui pra frente. Você vai encaixar aqui. Dessa forma. Ele pula ali automático. E daqui... Ele vai encaixar aqui. Caramba! Ele vai passar por dentro do negócio ali, ó. Olha isso! Que roubo! Roubado! Roubado! Bom, eu posso... Como eu tô trazendo... Não faz sentido que eu tô... É mais fácil eu ter plugado tudo aqui em um só, né? Realmente não fez muito sentido isso aqui que eu fiz, não. De ter separado aqui. Porque vai trazer o mesmo material aqui pros dois lados. Então... Tira esse aqui. E esse aqui... Sai por aqui por cima. Devia ter colocado o splitter de chão mesmo. E ele encaixa aqui, ó. Não vai encaixar? Vai sim. Pera aí. Como não? Pronto. E aí divide aí. Já começa a entrar ali o material. Só que eu ainda não tenho... Né? Puxada nenhuma aqui, ó. Vai. Na verdade eu tenho a puxada aqui. Por que que ele não tá entrando aqui o material? Ah, tá... Ah, é que tá tudo bloqueado, ó. Então... Lá no último lá. Pode desbloquear tudo. Aí, beleza. Já iniciou a produção. E aí o outro eu puxo lá pro outro ferro lá. Porque placa de ferro precisa de muito, né? Então ter... É... Oito aqui não tem problema nenhum. E esse aqui eu faço a mesma coisa. Vai puxando pra cá. Aí, aí eu consigo passar esse troço agora por aqui. Se vira... Vai por aqui. Encaixa... Aqui. Aqui. Esse aqui morreu. Esse aqui vem daqui pra cá. E esse aqui... Sai do segundo andar... Pra cá. Ele não vai deixar, né? Vou ter que tirar o último aqui, ó. Sai daqui... Pra cá. Aí. Pronto aí, ó. Dá um jeito, mano. Se vira... Não é quadrado? Quer dizer, é quadrado sim, né? Fazer aqui as anteninhas só pra recarregar. Ah, já acabou. Repou o carvão aqui. Grafite. Carga rápida. Carregador bom, ó. Não é da Shopee o carregador. Pronto. E aí agora eu tenho na minha linha aqui... O imã. E aí, como eu falei, né? Eu posso puxar esse imã de qualquer lugar. A qualquer lugar desde que seja mais alto do que o... Não, na verdade eu posso puxar ele até pelo chão, né? Não tem essa. Eu posso puxar de qualquer altura aqui. Ele estando aqui dentro, eu posso puxar ele de qualquer altura. Então, como ele é um material de demanda... É... Média, né? O imã, se eu não me engano, não vai ser muito demandado não. Depois, mais pra frente eu uso ele de novo nos motores, né? No motor... Ele entra no motor azul, né? É, ele entra no motor azul de novo. É isso mesmo. Tá bom. Então, eu vou fazer uma puxada dele aqui por baixo aqui, por esse andar aqui agora. Marcelo, isso vai te atrapalhar mais pra frente? Não sei. Um, dois, três de altura, que seria o primeiro andar. Vou puxar no segundo. Um, dois, três. Um, dois, três. Né? Que aí eu posso colocar qualquer fábrica por baixo, até mesmo a antena Tesla. E aí, então, a partir de agora, essa aqui é a linha do... Dos imãs. Essa aqui fica sendo a linha dos imãs. Aí, tá liberado já aqui o imã. Eu já posso até puxar ele aqui, ó. Tá lá. Já tá na linha. Então, agora com cobre e imãs na linha, eu posso agora ter minha produção de... Estatores, que é o que a gente vai focar agora. Deixa eu só puxar aqui, dessa forma. Bastante material que eu tenho, né? Do meu mercadinho. Então, eu tô livre aqui pra... Pra brincar aqui com tudo isso aqui. Então, tá bem tranquilo. Vai ser bem regado aqui a itens, a coisa toda. Não vai faltar, não. Aqui eu copio esse aqui, porque são três, né? Uma saída no meio e duas puxadas nas pontas. Então, copio até aqui. Usar agora. E aí, eu vou utilizar a receita agora aqui do estator. E ela vai plugar aqui. Dessa forma. Opa! Pera aí. Ela vai plugar aqui. Dessa forma. O material já tá todo indo pra lá. Só que eu preciso fazer uma mudança aqui, né? Que seria este cara aqui, ó. Deixa eu só remover aqui o... É o cobre ou é o ferro? É o ferro, né? Pera aí que eu tenho que tomar aqui, ó. Pera aí. Plug aqui, despluga aqui. Que aí eu vou fazer certinho depois. Aqui, na verdade, não é o ferro que vai entrar aqui, ó. Aí pegou mal, né? Mas vocês entenderam. Vem pra cá. Ih! Eu tirei e coloquei de volta. É no de baixo. Aqui, ó. Nesses buffers aqui que seria interessante fazer o controle, ó. Nesses buffers de produção aqui é interessante ter um controle. Então, aqui eu proíbo tudo. Aqui... Se eu conseguisse clicar seria bom. Aqui, ó. Já tá proibido. Que é o que ele tá entrando, né? É. E aqui em cima aqui... Aí, beleza. Já tá copiado certinho. Já com 200 só de buffer. 200 ou... Acho que é 400. Certo? E esse aqui pode manter passando direto. O cobre tá certo lá do outro lado. Então, pode plugar aqui de volta. Aí, ó. E aí já vai... Ei! A energia já pingolando. Já... Começou. Começou. Vamos fritar carvão aqui, tá? Tem quanto de carvão nesse planeta aqui? 9 milhões? Vai desaparecer isso aí. Ah, Marcelo. Mas tem fonte melhor de energia. Calma, gente. Chega lá. Carvãozinho aí. Vamos brincar com ele ainda um pouquinho. Já era pra tá saindo algum material aqui, né? Não era, não? Ou o cobre ainda não desceu? Ah, tá. Faltou aqui, ó. Filha da mãe. Constrói aqui. Aí. Certo? Então, essas linhas aqui, ó. Principais. Elas já estão determinadas, tá? Elas vão ir aqui e vão dar volta no planeta. Essas linhas principais. E aí, depois, as outras linhas secundárias que vão estar nas pontas. Então, o material que gasta mais, é claro, vai ficar nas linhas mais próximas dos baús, né? E os materiais que gastam menos, eles vão ficar nas linhas um pouco mais afastadas, né? Aqui, por enquanto, nós estamos na altura 1, 2, 3, 4. E ainda dobra essa altura aqui, né? Em termos de baú aqui, dobra essa altura. Ó, a energia pingolou mesmo. Não aguentou o tranco. E aqui, ó, já tá entrando o material e ele já tá ficando disponível aqui em cima, ó. Tá vendo? Já temos estatores. Agora, com estatores, placas de metal e engrenagens, que eu não puxei uma linha da engrenagem ainda. Que ela pode ser puxada numa linha secundária. Não seria interessante, não. Puxar ela numa linha secundária, porque ela vai gastar bastante, principalmente no motor primário. Ó, tá vendo aqui? Já tem engrenagem bastante aqui, ó. E aí a gente já pode ir pra próxima linha, que é uma linha que já vai ter 3 de produção. E é aquela que eu falei que talvez já começasse a dar algum problema pra esse layout atual. Porque aí é uma pelo meio e duas nas pontas. Essa do meio sempre vai ser a que vai voltar com o material que tá sendo produzido. Mas ela não precisa necessariamente estar na mesma reta. É esse que é o detalhe. Ela pode sair um pouco mais pro lado, não tem problema. Não vai atrapalhar em nada a estética. Aesthetic. Deixa eu ver só aqui. Ah, o que que eu aprontei pra minha vida aqui, mano? Deixa eu só tirar esses caras daqui. Isso aqui era só pra desenvolver. Tá vendo? Ó, o cobre já não tá chegando aqui. Porque enquanto não encher esses buffers aqui, ó. Posso até dar uma diminuída aqui, né? Vai, deixa 600 aqui. Aqui também deixa um pouquinho. Tá vendo? Eu posso dar uma diminuída. Depois eu posso voltar aqui. Ó, olha o tanto que tá gastando aqui já. Aqui tá bom já. Deixa aqui uns 600 também. E aí o material já começa a ir sobrando, né? Apesar que aqui eu deixei lotado o buffer. Diminuir aqui. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui é o de entrada. Aqui não tem problema. Aqui tem que tá cheio mesmo. Esses de entrada aqui que são os perigosos. Tem que tomar cuidado com esses buffers de entrada. E esse aqui não tem nada? Não, esse aqui é ferro, né? É o ferro, tá certo? Certo? Um dos conceitos da main bus também que você pode aplicar. Nesse sentido aqui. É que você pode ter vários itens diferentes de uma mesma esteira. Mas eu não aconselho. É possível. É possível. Mas eu não aconselho. Tá? Dá pra fazer. Mas aí, mano, é loucura. Aí já passa até do meu nível de loucura. Então eu posso simplesmente copiar isso aqui. A única coisa que vai ser diferente vai ser essa saída aqui. Que ela não vai estar mais aqui. Ela vai estar um pouco mais deslocada, talvez. Pra voltar o motor pra linha de novo. Né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. A energia pingolou mesmo, né? Não teve ideia, meu. Deixa eu fazer mais energia lá. Que me incomoda ver esse negócio amarelo. Olha aí, ó. O carvão. Nem tá chegando aqui na ponta o carvão. Tô gastando tanta eletricidade. Esteirinha MK2 já tá fazendo falta. Apesar de, ó. Tá vendo? Tem carvão suficiente aqui, ó. Sendo produzido, sim. É... Realmente é o consumo de energia. Eu preciso de mais... É... Extração. Pra aumentar a extração do carvão. Não é... Geradores, não. Botar aqui, ó. Botar aqui, ó. Mais um pouquinho de... De chão aqui. Pra extrair mais material. Apesar que aqui eu já meio que isolei, né? Fazer aqui, ó. Dar uma aumentada aqui nessa extração. Aqui. Puxa daqui. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Certo? E aqui também. Só vou dar só um... Uma pingolada aqui, ó. Tira aqui. E tira aqui. E aqui eu vou botar mais um desse, ó. Dessa forma. Acho que aqui dá bom, ó. Espero que dê. Se não der também, paciência, né? Eu tô atualmente consumindo 40 megawatts. Mas eu tava produzindo 50, não tava? Certeza que eu tava produzindo 50. Ó, já deu uma piscada azul. Vai começar a subir devagarzinho. Até que vai estabilizar. Né? Lembrando que esse cara aqui, né? Ele... Tem 80% só de eficiência, né? Então, se o carvão ali... Ele gera 2.7. Ele só tá gerando 2... É... Só tá gerando 80% disso. Não vai dar conta? Deu. Aí. É. Deu. Vai dar, vai dar, vai dar. Tá carregando aqui, ó. Beleza. Demora um pouquinho pra ele estabilizar. É que também eu já tô abusando demais, né? Da minha carga elétrica atual, né? Tô dando aquela abusar. Vamos fazer de motor. Só pra gente finalizar esse episódio. Já tá de motor pronta. Porque como ela é 3 linhas, eu quero desenvolver isso aqui já. É... Puxa por aqui. Copia isso aqui. Usar agora. Só que ela vai ter o seguinte. Ela vai ter isso aqui, ó. A receita é motor. Né? O padrão aqui é o mesmo. Dessa forma. É bom até que não grude ali mesmo. Tá os... As esteiras aqui. É bom que não grude. Que aí eu vou conseguir mudar agora com muita calma. Então, esse cara aqui vai me atrapalhar. Deixa eu tirar ele daqui. Certo? Provavelmente eu passe ele pro lado de cá, ó. Aqui ele não me atrapalha e energiza todo mundo. Certo? Então, como eu copiei esse aqui. É... Ele já tá com a configuração já da entrada pra cá de imã. Mas não é imã que eu quero aqui. Eu quero este cara aqui agora, ó. É esse cara que vem pra cá. Então, como eles já estão trabalhando aqui nessa altura aqui. Então, aqui não vai entrar imã. Pode dar passagem já pra esse aqui. Certo? Ele vai entrar pelo meio provavelmente. Então, o ferro pode transitar por aqui. É... A entrada pode ser por aqui normalmente. Igual já tava. Tranquilão. Certo? Esse aqui é o do cobre. Pode manter? Não, não pode. Porque não é cobre que vai. É engrenagem. Então, a entrada do cobre também sai fora. Dessa forma. Aqui pode deixar passar. E a receita aqui é o quê? Olha lá. Chapa de ferro, engrenagem e estatores. Vamos lá. Eu vou aproveitar que ele tá por aqui. O... O imã. Né? O estator ele usa bastante. Eu não sei se é uma boa ideia não deixar ele na linha primária, viu? Ele é bem utilizado. Eu acho que eu vou deixar ele na linha primária sim. Aqui, ó. Vou puxar ele daqui, ó. Um, dois, três. É... Seria aqui, ó. Um, dois, três. Na mesma linha que ele entra ele vai sair, ó. Aqui vai ser a linha dele, ó. Seria essa aqui. Então, pode puxar e dar continuidade aqui. Constrói, meu filho. Aí, boa. Aí a minha linha de engrenagem, que é essa aqui. Aí eu já posso trabalhar já com ela já numa secundária aqui, ó. Então, já tá definido aqui que a das engrenagens é essa aqui. Então, pode passar por aqui. E assim a gente vai desenvolvendo e vai cada vez liberando mais material na main. No começo vai ser um pouco lento, né? Como eu falei. Porque esses caras aqui, eles são um pouco lentos mesmo. Mas depois, conforme for dando upgrade, vai ficar coisa linda de papai. Vem puxando aqui. Certo? É... Então, aqui vai ser a entrada do material ferroso, né? Aqui pode ser a engrenagem nessa ponta. E no meio, qual que gasta mais? Eu acho que é o ferro, não é? Dois de ferro. Bom, ele pode tanto entrar nessa aqui, que já tá, né? Que passa por perto. E a segunda seria essa aqui, ó. Olha aí, já começam os macetes já. A segunda é essa aqui, ó. Ela vem por aqui. Essa antena já me zoou já. Pera aí que eu vou resolver ela. Deixa eu só puxar aqui, ó. Pera aí que eu já vou resolver ela aqui. A gente vai trocar ela de lugar. Deixa eu só fazer a esteira, que aí eu vou saber onde eu posso pôr a antena. Ela vem daqui. Encostado aqui ou encostado aqui, né? Porque depois esse baú, ele aumenta dois pro lado. Então é aqui, ó. Aqui. 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 E fecha aqui. Pera aí que tá acabando a eletricidade do pai. Calma, calma. Enche o tanque. Tem carvão aí, tem. Só encher o tanque aqui rapidão e a gente dá continuidade. A gente tá falando depois mais pra frente no jogo de esteiras que funcionam a 60 hertz, tá? É 60 itens por segundo. Isso, né? Tirando que os itens vão estar empilhados, né? 4 de altura. Então é 6 x 4. Deixa eu ver aqui. Puxa aqui, certo? Então o material central aqui vai ser ferro, né? Que ainda não entrou aqui no sistema, mas já tá aqui em cima aqui certinho. É complexo mesmo, gente. Esse aqui é a engrenagem, que vai vir por aqui, ó. Engrenagem. Que vai vir por aqui. Já pode ir adentrando. Aqui a gente permite... Aqui o material já tá saindo lá embaixo, né? Mas o ideal aqui, ó. Seria bloquear essa aqui. Ela vai começar a aparecer aqui e deixar aqui em cima aqui só uns 2 slots por enquanto. Aí, ó. A engrenagem já entrou na brincadeira. E aqui vai ser a saída do outro lado. Tô indo pro lugar errado. É aqui, ó. Tem que prestar atenção, né? Porque o stator tá desse lado aqui, ó. Então puxa aqui, ó. Dessa forma. E ele vai encaixar aqui no meio. Um, dois, três. Aqui. Tá bloqueado já. Aqui ele vai permitir 3 de entrada e ele vai sair por aqui por baixo. Como tudo se encaixa, ó. É coisa linda, pô. Falando pra vocês. Olha lá. E agora é só dar as entradas aqui nas fábricas, ó. Aqui. Aqui. E aí eu já tenho agora uma linha aqui de 3 entradas e uma saída. Depois vai ter outras diferentes. Não esquece que a gente tem coisa mais complexa depois, né? Certinho? Aí, pronto. Todos aqui já tem entrado. Então... Ah, não precisava ter tirado a antena daqui, né? Aqui, ó. Pimba. Não. Não. Pera aí. Quase. Deu tempo. Ia entrar aqui de volta o motor aqui, pô. Não é pra entrar aqui não, rapaz. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí. Certo? E pra onde é que vai esses motores aqui agora? Eu acho que o ideal seria voltar o motor pra cá pra trás. Porque aí eu uso essa área aqui que não tá sendo utilizada, né? Não fica espaço vazio. E aí, como aqui vai tá a linha do motor e eu vou depois ainda puxar o restante pra fazer o motor verde, eu posso puxar a linha do motor verde pra cá. Mas, como tem recurso aqui me atrapalhando, eu posso já começar a torrar essa pedra aqui, fazendo prisma, né? Fazendo as coisas que vai pedra na composição pra já ir tirando do caminho esse tipo de coisa aqui. Mas nós já temos aqui, ó, uma produção de motor. É que o material só não tá chegando porque ainda tá enchendo os buffers ali atrás, né? Ó, mas as engrenagens que tá certa é só mais na placa de ferro mesmo, ó. Por causa daqui... Não, não é por causa daqui, não. Ou é? Não é? É? Ah, aqui, ó. O buffer daqui, ó. Tá bloqueado, bloqueado, bloqueado aqui, ó. Vamos diminuir esse buffer aqui. Tá bom, por enquanto. Só dois slots. Depois a gente aumenta isso aí. Calma, gente. Vocês tão muito nervosos. Aí, agora vai travar aqui a esteira porque vai parar a fabricação. E aí o ferro vai começar a ser impulsionado lá pra frente. Agora sim. Por isso que eu tô vendo que não tá enchendo. A esteira. A esteira. A esteira MK1 é dose. Mas vamos produzir a 2 no próximo episódio com certeza. E o motor, né? Eu preciso do motor. Dois. Vamos colocar esse cara aqui, ó. Neste ponto aqui. Um de espaço entre eles. Vou trazer o motor pra cá. Tranquilo. E a gente traz esse motor pra cá. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá certo? Tá certo. Aqui sai por cima das fábricas de boa. Ó. E eu puxo esse motor. Vai encaixar aqui, ó. Mano, é muito bom essa atualização que teve. Que a esteira pula automático. Porque senão, mano, ia dar um trabalho fazer isso aqui. Mas ia dar um trabalho. E aqui vai começar a entrar os motores agora. Puxa aqui. E os motores vêm pra cá. Certo? As chapas de ferro também estão sendo gastas aqui. Mas aqui também deveria estar bloqueado, ó. Só 200. Pronto. E aqui é só... Também já tem engrenar suficiente, né? Só esperar encher ali que já começa a fabricar os motores. E aqui vai ter motor. Aqui, ó. E aí eu puxo a linha dele e vamo que vamo. Vambora. Beleza? Já temos aí até o motor. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí tá acontecendo alguma coisa. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.